Oi, oi, pequenos, tudo bom com vocês? Esse para mim é o Chase Maxine. E no videozinho de hoje, eu estarei exprimindo para vocês oito gravadores feitos por mim, nunca vistos, e eu espero bastante que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E agora, sem mais relongas e enrolações, vamos começar. Bom, meus pequenos, eu pesquisei e os gravadores são nunca vistos, mas caso já forem vistos, comente aqui embaixo, pois eu estarei deixando os créditos. Bom, os gravadores estão nessa paixinha aqui do Drive, e que eu vou deixar o link dela na descrição para vocês poderem baixar os gravadores, e enfim. Bom, aqui tem as fotos, caso vocês quiserem ver, tá bom? E aqui tem os gravadores, que eu estarei falando o nome, e depois mostrando cada um para vocês. Bom, o primeiro é o gravador, o gravador de bolsa com pensamento, o segundo é o gravador de polpuletai com coração marrom, o terceiro é o gravador de estetoscópio com coração, eu não sei falar muito bem, então ignorem. O próximo é o gravador de martelo com flor rosa, o próximo é o gravador de pirulito com coração, o próximo é o gravador de pretzel com coração, o próximo é o gravador de morto com aço, e o último é o gravador de boquê com tigela. Vamos e dirigirmos o gravador de estetoscópio, ele é assim, tá bom? O estetoscópio é o ícone principal, eu passei um filtro nele, e enfim, os botões deles são brancos, e o pincel é esse coração aqui, que ele é um novo emoji do Yus, né? Também passei um filtrinho nele, e enfim, e quando ele tá gravando, ele fica desse jeito. O gravador de martelo com flor, eu não gostei muito por causa dos botões, mesmo que seja parecido com os outros, eu não achei que ficou tão bonitinho, mas enfim, o martelo é o ícone principal, os botões são brancos, só que são meio que um rosinha, bem clarinho também, então é mais um rosinha mesmo, e o pincel é essa florzinha aqui, que eu passei um filtro pra deixar mais bonitinha, e quando ele tá gravando, ele fica assim. O gravador de pirulito com coração, ele é assim, os botões são rosa claros também, o ícone principal é esse pirulito, que eu gostei bastante, ele tá com filtro rosa, e o pincel é esse coraçãozinho aqui, que ele é um rosinha bem clarinho também, e ele fica assim quando ele tá gravando. Ignorinho wallpaper, enfim. Bom, gravador de bolsa com pensamento, ele é assim, tá bom? A bolsa é o ícone principal, e ela tá com um filtro, os botões são brancos, e o pincel é esse balão de pensamento aqui, ou pensamento, como vocês preferirem chamar, e ele fica assim quando ele tá gravando. O gravador de prédio seu com coração, ele é assim, eu achei ele bem bonitinho, o prédio seu é o ícone principal, os botões são brancos, e o pincel é esse coraçãozinho aqui, rosinha, que tá mais clarinho, e ele fica assim quando ele está gravando. O de buquê, com o tigelo, ele é assim, o buquê é o ícone principal, e ele tá com um filtro por cima, o pincel, é o pincel não, os botões são branquinhos, e o pincel é esse tigelinho aqui, que também está com filtro, e quando ele tá gravando, ele fica assim. O gravador de Kimoto, ele é assim, tá bom? O Kimoto é o ícone principal, e ele tá um pouquinho mais rosado, como vocês podem ver, os botões são brancos, e o pincel, esse lacinho aqui, eu deixei ele mais clarinho, bem pouquinho mesmo, e ele fica assim, quando ele tá gravando. O gravador de Pulpitai, eu não gostei muito, por causa dos botões, eu achei que ficaram feios, mas ok. O Pulpitai é o ícone principal, os botões são meio que marrons, e brancos, né? Como vocês podem ver. E o pincel é esse, coraçãozinho marrom aqui, bem bonitinho, e ele fica assim, quando ele tá gravando. Bom, eu espero bastante, que vocês gostem dos gravadores, depois eu fiz com muito carinho, e amor pra vocês. Mas um grande beijo, no coraçãozinho de vocês, muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.